Olá a todos que nos acompanham. Para tudo há um tempo. Para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de juntá-las. Tempo de abraçar e tempo de apartar-se. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Esta passagem que encontramos em Eclesiastes nos fala sobre o tempo. O nosso tempo e o tempo de Deus. E com um carinho muito especial dedico esta reflexão aos alunos da Universidade Franciscana. Agora é tempo de desacelerar, respirar fundo, recarregar as energias com muito amor, afeto, lazer, fé e reflexão. É tempo de férias, recesso, de descansar para um novo semestre que logo recomeça. As coisas que Deus faz são boas ao seu tempo. E para tudo há um tempo. Para cada coisa há um momento debaixo do céu. Boas férias. Desfrutem a família, os amigos. E nós esperamos por vocês para um novo tempo. Ótima semana. Boas férias. Paz e bem. Boas férias. Boas férias. Boas férias. Boas férias. Boas férias. Boas férias.